Faltando um pouco mais de um mês para o encerramento do prazo para a declaração anual do microempreendedor individual, os chamados MEIs procuram deixar em dia esta obrigatoriedade. O período da declaração vai até o final de maio, então como a gente tem o feriado no dia 30 de maio, o prazo encerra dia 29 de maio. Então a declaração é importante para ser feita a entrega, porque caso o microempreendedor não entregue essa declaração, é gerada uma multa. Então essa declaração é obrigatória para o MEI, independente se ele teve emissão de nota fiscal ou não. Os microempreendedores individuais têm no ano um valor estipulado limite para o seu faturamento anual. Se passar deste valor estipulado pelo governo, deverá trocar o seu patamar de empresa. A sala do empreendedor orienta para que esses dados sejam fornecidos corretamente, caso contrário, terá que procurar um contador. Hoje nós temos o faturamento do MEI que vai até 81 mil por ano, ou proporcional aos meses de abertura. Mas quem abriu no ano passado ou quem já tem o MEI, é obrigatória a entrega da declaração. E caso não tenha emitido nenhuma nota, também deve entregar. Caso fez a emissão de nota, o valor deve ser somado e colocado na declaração. E caso esse valor de notas fiscais tenha sido extrapolado do limite dos 81 mil, ele é desenquadrado do MEI. Então ele tem que procurar um profissional de contabilidade, um contador, para fazer esse desenquadramento. E aí passa a contribuir como uma empresa do Simples Nacional. Uma vez ultrapassado este limite anual, o MEI desenquadrado não retorna ao patamar de microempreendedor individual. Não, ele não retorna para o MEI. Então ele vai fazer esse desenquadramento referente ao ano passado. E aí somente a partir do ano que vem que ele consegue reenquadrar novamente no MEI. Mas caso ele precise, de repente, sempre desse volume de notas, acima de 81 mil, aí vai continuar no Simples Nacional. A chefe do setor explica o que acontece com aqueles MEIs que fizerem sua declaração fora do prazo. Quem não fez dentro do prazo, ele pode fazer a entrega depois, só que aí tem a multa. Então a pessoa pode vir aqui na sala do empreendedor até o dia 29 de maio, a entrega é totalmente gratuita. Mas caso perca o prazo, também pode vir ao longo do ano, até o final do ano, que a gente também faz a entrega da declaração, só que aí gera um boleto para essa pessoa pagar. Ela explica como fazer a declaração em casa pela internet. A declaração em casa pode ser feita no portal do empreendedor. Se a pessoa tiver dúvida do link, porque alguns links também são patrocinados, pode estar mandando, de repente, um WhatsApp aqui na sala, ou procurar a sala que a gente passa bem certinho qual é o link. Mas sempre tem que estar atento que o final é gov.br. Então todos os sites do governo hoje, ele tem esse final, né, para você saber que é o site oficial. Em Pato Branco existem cerca de 7 mil empresas enquadradas no MEI. Grande parte delas atuam no ramo de estética e mão de obra, como, por exemplo, na construção civil. É muito importante porque hoje a pessoa pode contribuir para o INSS, né, por meio do MEI, e também pode fazer a missão de nossos fiscais. Então acho que isso é o principal recurso hoje, né, porque o MEI é uma política pública, né, é muito importante para aquele pequeno empreendedor, né, que está começando o seu negócio. E a ideia é que ele não fique no MEI, né, que ele possa alçar voos maiores aí. E empreendedores relatam um volume grande de e-mails recebidos, mas devem estar atentos a golpes. Muitos têm recebido links, então a gente orienta que não clique nesses links que ele cobre para fazer a declaração. Então qualquer dúvida que venha aqui na sala do empreendedor, que a entrega é totalmente gratuita, tá, e que desconsidere esses e-mails.